TRIPULAÇÕES Parece chegar em um mesmo momento, mas nem se entrega em sofrimento a fraqueza Confiando em Jah Espere com fé, tenha paciência, ponha em prática sua fortaleza Babilônia tenta tirar a força A seus problemas dizem sem solução Fazendo o povo sofrer demasiadamente Dor na enganação Calamidade e violência nos jornais Doenças se alastram como pra gás Apocalipse é o tempo que estamos vivendo Joelho no chão, oração Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar já estará Com você Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar já estará Com você Esperança É preciso ter Pra não desanimar e o erro não tragar você Levante desse chão, não dê vacilo pra mentirar Eee, 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 eee Por mais dura que seja a situação Confite a ele e vê seu coração Não negará carregar esse seu fardo Agora nos escuta com atenção Segura e firme diária meditação Não se abale com essa provação O sofrimento não vai durar pra todos sempre Novos céus e terra chegarão Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar já estará Com você Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar já estará Com você Enxugue suas lágrimas Perfeita paz Perfeita paz E tranquilidade Virão Retidão Harmonia Vida Sem dor Já chama Para vivenciar O seu amor 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 Yeah Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar já estará Com vocês Ainda que os dias difíceis não pareçam terminar Ainda que não se encontre em um lugar pra descansar, te restará Com você Com você Com você Com você Te aceito com você Com você Com você Com você Rai Liyah Te aceito com você Te aceito com você Te aceito com você Rai Liyah E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto